Hoje eu fui preso com o Sonic.exe e os seus amigos e agora nós teremos que fugir dessa prisão. Mas para isso terá guardas e eles não vão deixar a gente fugir e eu terei que fazer um pacu para pegar a chave da prisão e aí sim abrir ela e juntos fugimos dela! Eu não acredito que eu fui preso com vilões! É sério, dessa vez eu não estava errado! Eu só estava andando ao lado deles e aí o Sonic e os seus amigos me prenderam junto com o Sonic.exe, a Amy.exe, o Negros.exe e o Teos.exe! Ai, mentira da coisa! Por que você tá reclamando? A gente é molela! Calma! Olha só, vocês não são legais nem aqui nem lá na China, tá bom? Que? Ai, você é muito legal, né? Por que você falar assim? Se você fosse tão bom, eu estaria preso. Olha só, eu sou o cara mais descolado e mais legal que tem no mundo, tá bom? E agora eu irei me unir com vocês porque nós precisamos fugir dessa prisão, tá bom? Fugir? E quem diz que eu tô preso? Eu só tô aqui porque eu quero, agora eu quero sair e vou embora, valeu! Peraí, 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 vocês quebraram a porta? É! Claro! E vamos deixar o Speed aí? Peraí, peraí, galera! Já que a gente é uma influência e tudo mais, não é? Não, 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 tava brincando, tava brincando, olha só! Quebra a porta aqui também, quebra a porta aqui! Tava brincando, né? Peraí que a gente vai fazer isso? Não sei, ô Speed, Speed, se a gente quebrar a porta, tudo dá 5 reais pra cada um, beleza? É, verdade! 5 reais pra cada um, aham, pode deixar! Paga aqueles 16 lá que você tá me devendo! É o quê? Então não me tira daqui não! Vem logo, bora! Manda logo! Ai, olha, eu não pedi, hein, vocês que me liberaram, ou seja, eu não vou pagar os 5 reais. Mas olha, pelo menos, como vocês quebraram as portas, Eu acho que dá pra quebrar essa porta aqui, ó, quebra aqui! É, claro que dá pra quebrar! Ah! Vai, cadê? Ai! Vamos logo, galera! Ai, ai! Gente, gente, o mais forte da equipe é o Knuckles, né? Vocês sabem! Deixa do Knuckles! Não vai, Knuckles! Até parece! Super solto do Knuckles! É... É... Eu acho que não foi, não! Ai, peraí, na verdade, essas portas aqui são portas diferentes! São... Ai, literalmente, isso é coisa do Tails! Ele colocou uma porta que vocês não iriam conseguir destruir! Ai, tá vendo? Tudo que passou ele, Tails? Ah, mas foi o Tails, seu! O Tails! Esse aqui é o Tails normal! Ah, rapaz! É tudo bem, são! Ai, tá bom, galera! Então parece que nós vamos ter que tentar fazer pelo jeito tradicional! Procurar as chaves para abrir as portas, tá bom? Então, Ana, nós temos que procurar alguns cartões para abrir por aqui e tudo mais! Ok? Ah... Ih, tem um... Tem o que aí? Tem um baú aí, mas não tem nada! Ah, tem um baú vazio! Que droga! Não acho nada! Ai, nem eu! Não tem nada por aqui, não, galera! Ah... Peraí! Eu tô vendo um buraco no teto! O que? Onde? Onde? Ah... Bem ali, ó! Deixa eu tentar pegar! Deixa eu pegar ele! Aê! Consegui! Ah, voilá! Tinha uma chave da porta 2! Aqui, ó! Essa aqui, ó! A chave level 2! Vamos lá! Vamos lá! Vamos dirigir essa chave! Né? Vamos lá! Com toda certeza, não! Essas chaves vão nos levar a outros lugares, tá bom? Uh, tem uma cacana! Legal! Tá, nós precisamos achar mais alguma chave que deve estar por aqui! Opa! Tem nada aqui! O quê? Foi um baú falso, cara! Olha o teto aqui de novo, ó! Ó! Ih! Ó o teto! Ó, Speed! Não tem nada no teto! Oi! Speed! Vem cá, ó! Vem cá, ó! Tem um negócio aqui no baú! Ó, esse baú aqui nunca abriu! Peraí, ele abriu? Ele abriu! E o baú tava no teto! Ô, rapaziada! Tava no teto! O cara fez a cadeia aqui e era fã do teto, viu? É, literalmente, ele esconde tudo no teto! E além de tudo, nós conseguimos o cartão de acesso da cela 1, ou da... o cartão fase 1! Ué, não é disso aqui, não? Não! Olha só! Se vocês repararem bem, embaixo aqui da entrada das portas, tem o level... o level daqui, ó! Esse aqui é o cartão level 2! Abre a porta level 2! Não é sentido! É! E aqui tem o cartão level 1! O cartão level 1 abre isso aqui! Vambora! Aê, liberdade! Liberdade! O que é isso? Galera, galera, o que tá acontecendo aqui? Ai, eu não sei! O que é isso? 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 Corre, corre, corre! Você tá me batendo! Meu Deus! Eu não sei diferenciar! Já sei! Faz igual pro Sonic.exe! Faz parkour! Aqui, ó! Aqui, ó! E eu sou mais rápido no parkour do que todos vocês aqui, ó! Eu sou literalmente um ninja! Ai! O ninja do parkour do pelo ninja! É, que ninja, hein, mano? Eu sou ninja! Ah! Ih, me derrubou! Ai, a Amy tá atrás de mim! Boa sorte, a Amy! Aí, beleza! Ela não vai me pegar! Ih! Parece que o Knuckles e o Sonic.exe estão ali já, ó! Pois é! Os melhores sempre chegam primeiro! Os melhores! Os melhores! O melhor sou eu! Minha patada é de diamante! Ei, Rex! Ai, tá bom! Eu quero sensar! Vamos logo! Ai, eu caí! Lascou, 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 lascou! Eu caí de novo, galera! Me espere, que agora eu vou fazer o parkour! Ah, jato! Lá vai! Ah, jato! Lá vou! Ok, ok, ok! Tô quase, tô quase! Me espere aí, me espere! Me espere! Pera aí! O Teio já caiu? Eu acabei já! Já tá aqui ao Tempo! Ai! Já vou! Ai, galera! Me espera! Me espera! Cheguei! Finalmente! E agora vem aqui na minha casa, galera! Vem cá! Nossa casa? A sua casa é um... Você vai vir aqui? Pera aí! Essa casa é um lixão, hein? Eu sabia que tu era uma raposa, eu nunca era um rato! Nossa senhora, hein? É porque eu aprendi com você, né? Tá mais pra um rato de esgoto, hein? Eu, hein? É, tá mesmo! Tá bom, mas é o seguinte, galera! Nós teremos que subir aqui e entrar na lanchonete! Sobe aqui o lixo! Ai, credo! Que desacadência! Tá fedendo ao Knuckles! Ah! Galera, calma aí! Tem um bunis tão bem ali! Galera! Ai! Meu amigo Knuckles é muito rápido! É muito rápido! Deu até ele! Eu sou muito forte! Já sei! Fiquem parados! Lá vão! Êêêêê! Ele vai virar churrasco! Churrasco bom de barrão! Ai! Lascou, lascou, lascou! Meu Deus, galera! Ai! Ai! E se nós deixar o Knuckles aí? Ai! É melhor, melhor, melhor! Vai, vai, vai! Ai, o Knuckles é impossível de derrotar! Literalmente, ele é literalmente muito difícil! Ah, eu acho que o Tails, ele vai ficar pra trás! Ah! Se bem que o Knuckles, ele tá ali na lava! E ele tá muito tranquilamente ali, ó! O Knuckles tá aqui, ó! Não! O Knuckles tomou mal, seu bobão! O Knuckles tomou mal, no caso que eu te... Agora ele tá na lava! Olha só ele aqui, galera! Tá bom, olha, seguinte, eu peguei aqui, com isso aqui nós podemos sair daqui, ok, galera? Tá bom, tá bom, tá bom! Agora vamos, licença, licencinha! Vai! Liberdade! Vambora, vambora! Ok, ok! E agora... Ah, olha lá isso ali! Vamos, literalmente, acabar com a raça deles! Tá acabando neles! Ah, tá acabando neles! Ah, tá acabando neles! Ah! Ah, vou! Eu, eu! Meu amigo! Ah, é sério! É literalmente tanto Tails, tanto Knuckles, tanto Sonic, que, meu, eu não tô sabendo em quem eu tô atacando, hein! Ah, você tá me atacando aqui, ó! Ah, tá atacando o Tails aqui, ó! Uou, beleza! O Tails já foi, galera! Vai, vai, vai! Ok! Agora só falta o Tails! Agora falta o Sonic e a Amy Rose! Mas, mas, mas ainda falta o Tails! O Tails já foi! Agora só falta o Tails! Você tá atacando fogo em todo mundo! Você tá atacando a Amy? Ai! Por que vocês tão me batendo? Ai, eu não sei, ué! Eu não sei! Então, tá todo mundo se batendo? Não! É pra bater na Amy Rose e no Sonic aqui! Ai, tá bom! Todo mundo junto! Eu não sei quem é quem! Eu nem sei quem sou! Eu não sei quem sou! Meu amigo! Eu nem sei quem sou! Isso aqui é uma longa confusão, galera! Olha lá! O Sonic tá atacando a Amy! Aqui! Eu peguei a Amy Rose! Ó, vou derrotar ela! Vem cá! Vem cá! Vem cá do Belão! Uhul! Toma, 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 toma! Sasson, bro! O Onis, o Azul! Vai! Ele tá aqui, gente! Aqui! Vai, vai, vai! Ok, ok, ok! Bora, bora, bora! Volta fogo! Ai, o Sonic! Ai, fogo não! Vai, vai, vai! Tô ficando! Cadê ele? Meu Deus, o Sonic é muito rápido! Ele é muito rápido, galera! Vai, vai, vai! Derrota esse Sonic maligno! Vai, vai, vai! Peraí, Sonic maligno, na verdade, é o Sonic.exe, né? É! Não, não! No meu ponto de vista, é o Sonic normal, é o Sonic maligno! É! O Speed, tudo depende do ponto de vista! Exatamente! Não existe bem nada! Por que você tá me batendo, Tails? Ué, não é pra te bater, eu já derrotei os outros! Não! Tem um Sonic normal! Aê! Aê! Ode! Ai, beleza, beleza! Sobrou a M! Sobrou a M aqui! Sobrou a M aqui! Ah, pega ela! Pegá! Aê! Ah, tá bom, eu acho que em vez disso, vocês podem ficar aí, né? Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! O Speed! É! Acho que agora eu vou embora junto com... Ah, é, ó! Você vai ter um estraga pra você! Você vai abandonar, gente? Eu jamais iria abandonar vocês, tá bom? Olha, vem aqui! Que volta a pegar mais um cartão! O cartão level 4! Para abrir a saída dessa prisão! Agora vem aqui! Ai, finalmente! Ah, o que que tem aqui? Ah! Com computadores? É, o monitor! Tava precisando de um monitor! É um monitor de tubo, né? Quem será que usa isso aqui hoje em dia? Ah, eu não faço a mínima ideia, hein! Ah! Ah, assim! Não! Não! O que é a gente daqui, velho? Oh, M-Rose e Sonic.exe, que tal nós deixarmos o Knuckles? E o Tails pra trás! Não! Eu acho uma ótima ideia! Não é ótima ideia, não! Não é isso mesmo? É! Eu acho que tá começando a abrir a porta pra mim aqui, ó! Essa porta aqui, eu consigo quebrar! É! É a porta de ferro! Ai, era a porta de ferro, galera! Mas tá bom, eu não achei o cartão, não! Eu acho que deve estar nesses baús daqui, ó! Ué, deixa eu abrir esse tipo de barulho daqui! Oh, oh, oh! Olha isso aqui na minha mão, seus bobons! Não, não, não! O quê? Literalmente, eu tenho aqui, ó, 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 ó! O cartão de saída! E como vocês foram literalmente muito, mas muito do mal, vocês irão ficar nessa prisão pra sempre, tá bom? Não! Não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Eu sou do mal! Eu sou do mal? Olha só quem fala! Vocês que são do mal, tá bom? Agora, vou estagiar nessa prisãozinha para vocês, tá bom? Tchau, tchau! Tchau, tchau, seus bobões! Solta aqui! Galera, eu consegui fugir da prisão sozinho! E eu deixei o Sonic.exe e sua turma para trás! Eu sou literalmente um herói! Ah, 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 ah! Tchau, tchau, tchau!